Em quase todos os seus comícios regulares, o presidente Donald Trump, por alegria dos seus seguidores, critica ferozmente a imprensa. Num desses eventos, Trump disse que a imprensa apenas apresenta notícias negativas. O presidente e o seu governo afirmam que muitos meios de comunicação americanos os tratam injustamente, embora os jornalistas notem que ser alvo de críticas presidenciais é muitas vezes parte do trabalho, ser rotulado de inimigo do povo é inaceitável para alguns. A frustração foi visível numa recente conferência de imprensa na Casa Branca. Eu acho que seria uma coisa boa se você dissesse neste briefing que a imprensa, as pessoas que estão aqui reunidas nesta sala fazendo o seu trabalho não são inimigas do povo. Acho que merecemos isso, questionou o correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta. A adida de imprensa na Casa Branca, Sarah Huckby Sanders, respondeu que se o presidente tornou pública a sua oposição, pensa que é irónica. Uma resposta que não convenceu os jornalistas. Frank Césno, da Universidade de George Washington, disse que já cobriu a Casa Branca inúmeras vezes e nunca viu tanta tensão ou hostilidade entre a imprensa e um presidente. Em resposta, as acusações do presidente, cerca de 200 jornais americanos decidiram publicar nesta quinta-feira editoriais críticos. A campanha é liderada pelo Boston Globe, que diz que a guerra suja contra a imprensa livre deverá terminar. Cada jornal participante irá escrever o seu editorial criticando a atitude do presidente. Nesta campanha participam também a Associação de Notícias de Rádio e Televisão Digital, que pede aos seus 1.200 membros para dedicarem espaço de antena e postes nas redes sociais para a partida de informação sobre o papel que desempenham na defesa do direito à informação.